Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou falando um pouquinho mais porque agora são meia-noite e vinte e nove. E o pessoal já tá todo mundo dormindo aqui. E eu estou iniciando um vídeo porque na segunda-feira, hoje é sábado, dia vinte e quatro. E na segunda-feira, dia vinte e seis, eu completo um ano de namoro com o Felipe. E eu vou fazer uma surpresa pra ele amanhã, no domingo, dia vinte e cinco. Porque na segunda ele trabalha, eu tô direitinho. Então amanhã, como é domingo, ele vai almoçar aqui e tudo. E eu vou fazer uma coisa simplesinha mesmo. Eu não ia fazer nada porque financeiramente a gente não está podendo porque a gente tá gastando muito pro casamento. mas eu não gosto de deixar passar em branco, né? Então, vou fazer uma pequena surpresinha. Eu fiz uns inscritos no EVA. Escrevi, acho que é feliz, um ano de namoro. Comprei um pacotinho de bola só. Revelei algumas fotos. Aí, o que eu vou fazer? Vou colar. Vou mostrar pra vocês depois. Eu vou colar na parede o inscrito. Algumas fotos. Aí, no teto, eu vou colar a bola, um pouco de bola. Que sobra, vou espalhar pelo chão, pela cama. Vou pendurar as bolas. E fiz o videozinho também. Vou tentar colocar o videozinho na televisão pra ele ver. E se sobrar e eu tiver ânimo agora, ou então amanhã bem cedo, quando eu acordar, eu vou fazer mais corações no EVA. E vou fazer o caminho do meu quarto até na escada, quando ele chegar, tá bom? Mas eu vou gravar tudo de um pra vocês, tá? Então, antes de continuar assistindo esse video, não deixe de dar o seu like. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe com todo mundo. Ative o sininho pro YouTube estar avisando vocês, tá bom? E comente aqui, tá? Então, bora lá. Bom, meus amores, eu preciso tirar essas coisas daqui da cama. Guardar aqui tá o EVA, ó. Que eu falei com vocês. Preciso tirar essas coisas aqui. Essa bagunça. Quero deixar a cama livre. Nessa parede aqui que eu falei com vocês que eu vou colar. Eu vou ver se eu corto. Porque eu tô com muito sono. Vou ver se o Anima corta agora. Ou se eu acordo amanhã mais cedo pra poder arrumar. E vou colocar na televisão lá aqui, gente. Tá bagunçado, ó. Porque aqui eu tenho um presente de casamento. Naquela caixa ali tem umas coisas que eu ganhei também de casamento. Preciso guardar as coisas ali. Essas sacolas aqui são tudo da loja da minha mãe, ventilador. Então, aquele cantinho eu nem arrumo, não. Mas é que eu preciso de arrumar. Tá tudo direitinho. Então, bora lá. Tchau. 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 Não sai nem não, hein? Oi, amores. Bom dia. Hoje é outro dia. Eu tô sacando aqui de sono. Mas eu perdi um pouquinho de hora. Agora são dez e oito. Eu vou continuar aqui fazendo. Vou cortar o negocinho rapidinho. Porque ainda dá tempo. O Felipe deve chegar lá pro meio-dia. Ou só quando eu mandar mensagem pra ele. Quando eu mandar mensagem pra ele, ele deve achar que eu vou estar acordando naquele horário. Mas hoje eu acordei um tempão. Eu vou mandar mensagem a chama e depois. Estou muito feliz de vocês comigo. Então, bora lá. Eu vou mandar mensagem. Me, inside the pocket of your ripped jeans. Holding me closer till our eyes meet. And you won't ever be alone. Wait for me to come home. I'm gonna make sure you love me. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. Não, não, não. Eu swear it will get easier. Remember that with every piece of work. And it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in this photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing. Hearts were never broken. Time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Ooh, and if you hurt me, that's okay, baby. Only words can bleed. Inside these pages, you just hold me. And I won't ever let you go. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Tchau You're at the top of the mountain Wait for me to come home When I look into your eyes It's like watching the night sky Or a beautiful sunrise Well, there's so much they hold And just like them old stars I see that you've come so far To be right where you are How old is your soul Well, I won't give up on us Even if the skies get rough I'm giving you all my love I'm still looking out Amores, o final ficou assim, ó Aqui coloquei O que eu tinha ganhado de noivado Um presentinho pra ele As bolas ficou aqui O vídeo lá Coloquei umas bolas no teto, ó Com as fotinhas penduradas Ficou tudo lindo, gente Amei Esse daí não é só pra não Ah, não, tá Não, não, não Tem muito sem graça, cara Só porque eu esqueci, cara Que eu tenho sem graça Na moral, cara O que é? Ó Or Ai O que é, ué O que é isso, cara? Ei O rapaz, o atac bonito mesmo, hein Ué O que é o vídeo? Cadê? Onde é que dá o play? O que é o vídeo? Você que precisa de uma consulta médica e está esperando a mesa, sabe disso? O que é o vídeo? Vamos conseguir Temos uma história de amor Um rumo a seguir Posso imaginar Um final feliz Junto com você Eu sei Viver é um prazer Um casal feliz Eu sei que poderemos ser E eu sei que as mãos de Deus Irão nos montar Para construir Uma perfeição Em nossos corações Claro que nós dois Vamos conseguir Temos uma história de amor Um rumo a seguir Um rumo a seguir Posso imaginar Um final feliz Junto com você Eu sei Viver é um prazer É um prazer Irão nos montar Para construir Uma perfeição Uma perfeição Sei que poderemos ser Sei que poderemos ser Uma perfeição Uma perfeição Uma perfeição Uma perfeição Eu sei Eu sei Eu disse sim, vou dividir os meus momentos com você Eu disse sim, vou estar aqui quando você precisar Dias de sol, dias de chuva, de ventania ou calmaria Eu disse sim, quero viver a minha vida inteira com você Eu amo o seu jeito de me fazer sorrir Amo as surpresas e o seu olhar pra mim Dizendo que me ama Eu amo o seu jeito de me entender Amo a sua voz Ao me dizer que vai me amar até o fim Desde o primeiro sim Eu disse sim, quero viver a minha vida inteira com você Eu amo o seu jeito de me fazer sorrir Amo as surpresas e o seu olhar pra mim Dizendo que me ama Eu amo o seu jeito de me entender Amo as surpresas e o seu olhar pra mim Sem graça Ah, eu sem graça Ah, não sei só tudo Aê, sogra, eu vou te acompanhar agora Vou te acompanhar, pera Obrigado Obrigadinho Obrigadinho Obrigado 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 Obrigado.